Agora, na Rádio Diocesana FM, 95,7, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 12 de março, eu gostaria de falar, de trazer a reflexão um pouco, o grande empenho, o grande esforço que o Papa Francisco tem feito para que a igreja seja uma igreja pobre para os pobres. O Papa Francisco, desde o início, tem colocado no centro da sua pregação, o apoio, o amor, a dedicação, o encontro, o ir ao encontro dos mais vulneráveis, dos descartáveis, dos mais pobres. Ele não apenas fala isso. Nas suas viagens, ele tem ido ao encontro dos migrantes. É uma grande preocupação do Santo Padre, os migrantes, que fogem, que viajam das suas terras para outros lugares à procura de vida. Fogem por causa da guerra, por causa da violência, por causa da fome, por causa do desemprego e tantos outros motivos. Diz o Papa que os pobres são protagonistas com Jesus do anúncio do reino de Deus. Ele deu exemplo, além dessas viagens, do encontro que ele faz com os pobres, no Vaticano mesmo, ele instalou uma lavanderia para os moradores de rua, para que eles pudessem lavar suas roupas, também um banheiro comunitário, para que eles pudessem tomar banho. Instalou também um refeitório, para que eles possam ter acesso à alimentação, à comida. O Espírito formou homens e mulheres que se tornaram santos por amarem pessoas vulneráveis como Jesus. Alguns foram canonizados e são modelos para todos nós. Mas quantos homens e mulheres se tornaram santos por acolherem os pequenos, os pobres, os frágeis, os marginalizados? E é importante em nossas comunidades compartilhar as histórias dessas testemunhas ocultas do Evangelho, com simplicidade e gratidão. Disse Francisco há poucos dias, ao receber no Vaticano, os participantes de uma iniciativa chamada Cátedra da Acolhida. As pessoas vulneráveis, encontradas e acolhidas com a graça e o estilo de Cristo, podem ser uma presença do Evangelho na comunidade de fiéis e na sociedade. Foi o que disse o Papa, ao receber em audiência, na manhã de sexta-feira, 1º de março, na Sala Clementina, no Vaticano, os participantes deste convênio Vulnerabilidade e Comunidade entre Acolhimento e Inclusão, um expressivo grupo de 150 pessoas, por ocasião da 2ª Cátedra da Acolhida, realizada estes dias na Fraterna Domus de Sacrófano, nas proximidades de Roma. Dado que o Santo Padre ainda se encontrava resfriado naqueles dias, ele pediu a um de seus colaboradores que lesse seu discurso aos presentes. Imitar Jesus no acolhimento aos irmãos e irmãs vulneráveis. Francisco disse apreciar a iniciativa Cátedra da Acolhida, em sua 2ª edição, que colocou no centro o tema da vulnerabilidade. Acolhida e vulnerabilidade considerada em suas várias formas. Em seguida, ofereceu algumas reflexões. Em primeiro lugar, disse o Papa, para acolher irmãos e irmãs vulneráveis, devo me sentir vulnerável e acolhido como tal por Cristo. Ele sempre nos precede. Ele se fez vulnerável até o ponto da paixão. Acolheu nossa fragilidade para que, graças a ele, possamos fazer o mesmo. São Paulo escreve, Acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. Se permanecermos nele, como ramos na videira, daremos bons frutos, também vasto campo da acolhida. Outra palavra muito forte para o Papa, a proximidade, compaixão e ternura de Jesus. No segundo ponto de sua reflexão, o Santo Padre ressaltou que Jesus passou a maior parte de seu ministério público, especialmente na Galiléia, em contato com os pobres e os doentes de todos os tipos. Isso nos diz que, para nós, a vulnerabilidade não pode ser uma questão politicamente correta, ou uma mera organização de práticas, por melhores que sejam. Digo isso porque, infelizmente, o risco existe. Está sempre à espreita, apesar de toda boa vontade, observou Francisco. Especialmente em realidades maiores e mais estruturadas, mas também em realidades menores. A vulnerabilidade pode se tornar uma categoria. As pessoas, indivíduos sem rosto. O serviço, uma prestação. E assim por diante. Portanto, segue o Papa, devemos permanecer firmemente ancorados no Evangelho, em Jesus, que não ensinou seus discípulos a planejar uma assistência aos doentes e aos pobres. Jesus quis formar os discípulos em um estilo de vida, estando em contato com os vulneráveis, em seu meio. Os discípulos viram como ele se encontrava com as pessoas, viram como ele acolhia, sua proximidade, sua compaixão, sua ternura. E depois da ressurreição, o Espírito Santo imprimiu esse modo de vida neles. Então, novamente, o Espírito formou homens e mulheres que se tornaram santos por amarem pessoas vulneráveis como Jesus. Alguns foram canonizados e são modelos para todos nós. Mas quantos homens e mulheres se tornaram santos por acolherem os pequenos, os pobres, os frágeis, os marginalizados. E é importante em nossas comunidades compartilhar as histórias dessas testemunhas ocultas do Evangelho com simplicidade e gratidão. Antes de concluir o seu discurso, o pontífice ofereceu um último ponto de sua reflexão. No Evangelho, os pobres, os vulneráveis, não são objetos, são sujeitos, são protagonistas junto com Jesus na proclamação do reino de Deus. Pensemos em Bartimeu, o cego de Jericó, conforme Marcos 10, 46 e seguintes. Essa história é emblemática. Convido-os a relei-la com frequência, porque é muito rica. Estudando e meditando sobre esse texto, vemos que Jesus encontra naquele homem a fé que estava buscando. Somente Jesus o reconhece em meio à multidão e ao barulho. Ouve seu grito cheio de fé. E aquele homem, que por causa de sua fé no Senhor, recupera a visão, parte, segue Jesus e se torna sua testemunha. Tanto que sua história entrou para os Evangelhos. O vulnerável Bartimeu, salvo pelo vulnerável Jesus, compartilha da alegria de testemunhar sua ressurreição. Mencionei essa história, mas haveria muitas outras com diferentes tipos de vulnerabilidade, não apenas física. Francisco citou ainda a Madalena, Ela, que era atormentada por sete demônios, tornou-se a primeira testemunha de Jesus ressuscitado. Então vejam que o Papa coloca os pobres como protagonistas, junto com Jesus, na sua missão. O Evangelho, como disse o Santo Padre, é cheio de exemplos como esse que ele deu. Se nós pensarmos um pouquinho, nós veremos quanto que os pobres fizeram parte do trabalho que Jesus fez da ida que ele empreendeu às periferias, à beira do lago, na Galileia, e por onde ele passou. Que nós, nas nossas comunidades, tenhamos um olhar. Que as nossas famílias tenham um olhar. Que cada cristão, cada cristã tenha um olhar em direção aos pobres. Nos pobres, dizia São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas, está estampado o rosto de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus, todo misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você ouviu, na Rádio Diocesana FM, 95,7, A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Oferecimento. Olá, querido ouvinte da Rádio Diocesana, sou o Padre Nildo de Souza, quero convidar você a fazer parte do Clube da Fé. Com você, o Evangelho vai mais longe. Ligue 28 2101 0953 28 999 63 8024 e seja também um evangelizador. Deus abençoe você e a sua família, que você possa também colaborar sempre com a nossa Rádio Diocesana através do Clube da Fé. Clube da Fé Clube da Fé